Olá amigos da história, estou de volta. Sem dúvidas, Barrerito foi um dos maiores cantores que o Brasil já teve. Ao lado de Creone Mangabinha, formou o inesquecível Trio Paradadura. Infelizmente, em 1982, Barrerito ficou paraplégico. Foi muito triste a saída de Barrerito do Trio. Após ser acusado por um dos integrantes de estar atrapalhando o Trio por estar em uma cadeira de rodas, Barrerito foi praticamente expulso do grupo. Barrerito trilhou uma brilhante carreira solo. Infelizmente, o cantor nos deixou em 1998 com apenas 56 anos. Hoje você vai ficar sabendo como foi o ocidente que deixou Barrerito em uma cadeira de rodas e como morreu um dos maiores cantores do Brasil. Deixe aí nos comentários, você lembra de Barrerito? E você, prefere as músicas sertanejas das antigas ou as de hoje? Comente aí, eu quero saber. Ah, obrigado por se inscrever no canal e ativar o sininho. Eu sou o Marconi Miranda, pega aquele cafezinho e vamos para a história. Me ajuda a subir aqui, arruma alguém para me ajudar. Para quase na hora, vocês estão aí em cima e eu mandava. Como é que eu vou subir nesse palanque tão alto, numa cadeira de rodas? O que me doía, irmão, é que ele virava para mim e falava, te vira, cara, você não é quadrado. Se você está aí nessa cadeira de rodas, porque você merece. Me doía. Elcio Neves Borges, mais conhecido como Barrerito, nasceu em São Fidelis, Rio de Janeiro, no dia 22 de outubro de 1942, sob o signo de Libra. Cantor, violonista, violeiro, Elcio iniciou sua carreira na década de 60, fazendo dupla com Flor da Índia, com quem acabou vivenciando um caso amoroso. Posteriormente, formou dupla com Baianito. Mas foi na década de 70, ao lado de Mangabinha e Creone, que Barrerito e os dois amigos formaram o trio que encantou o Brasil. O trio para a Dadura foi um sucesso estrondoso. Tudo ia bem na vida de Barrerito. No entanto, em 6 de setembro de 1982, quando Barrerito tinha apenas 40 anos de idade, um acidente de avião na cidade de Espírito Santo, do Pinhal, interior do estado de São Paulo, deixou Barrerito paraplégico. Após o acidente, Barrerito foi praticamente expulso do grupo. Seu irmão, Barrerito, assumiu o lugar de Barrerito. O cantor contou em entrevistas, posteriormente, que não era mais aceito entre seus companheiros, devido a sua condição física. Na época do acidente, segundo Creone, em uma entrevista, o avião começou a ter problemas. O piloto procurou uma roça para aterrissar. Muito assustado, Barrerito desmaiou. Neste momento, Creone e Mangabinha permaneceram acordados e seguraram firme nas poltronas. Barrerito, desmaiado, não teve como se segurar. O avião começou a trepidar devido ao pouso forçado. Barrerito acabou tendo a coluna lesionada. Após desavenças com o grupo por estar em uma cadeira de rodas, Barrerito trilhou uma brilhante carreira solo. Foram muitas as músicas que Barrerito fez sobre sua condição física. Meus Passos, Onde Estão Meus Passos, Cadeira Amiga e tantas outras. Em uma delas, ele agradece a cadeira de rodas por ajudá-lo a se locomover. Após o acidente, Barrerito iniciou então carreira solo como o cantor das andorinhas em 1987, quando gravou seu primeiro LP chamado Onde Estão Meus Passos, pela Copacabana, com destaque para a faixa título. Barrerito ganhou muitos discos de ouros e de platina. Barrerito era muito vaidoso, usava anéis e colares de ouro, além de cortes de cabelo incomuns. Em 1991, chegou a ser detido por ter atirado para o alto, assustando um frentista que riu de sua aparência. No ano de 98, Barrerito fundou o trio Alto Astral, juntamente com Voninho e Creone, com quem voltou a formar uma dupla sertaneja. Chegaram a lançar um CD intitulado Dor de Cotovelo e fazer aparições em alguns programas de TV, Mas o trio não durou muito, pois Barrerito, o cantor das andorinhas, acabou falecendo neste mesmo ano, vítima de um infarto aos 55 anos de idade. E assim, a voz que encantou o mundo sertanejo, se calou para sempre. Em 2019, seu filho, também cantor Barrerito Júnior, lançou uma turnê nacional Tal Pai, Tal Filho, em homenagem a seu pai. Nos seus últimos anos de vida, Barrerito viveu com Eliane Barrerito, que também é cantora e procura preservar a imagem de Barrerito. Mas eles fizeram tudo para que eu saísse, para eles colocarem uma pessoa perfeita no meu lugar, para a apresentação ficar mais bonita. E chegaram a falar isso para mim, foi muito doído, né? Mas o que eu ia fazer? Então se eu sou eles assim, eu brincava, eu corria, as andorinhas voltaram, e eu também voltei. E os passos se afastaram do meu corpo, que cantar eu canto, chorar eu quero. Esta noite vai ser a mais linda de todas as... Este foi o vídeo de hoje, deixe aí nos comentários, não esqueça, você lembra de Barrerito? E você, prefere as músicas sertanejas das antigas ou as de hoje? Comente aí, eu quero saber. Obrigado por compartilhar este vídeo, ajuda muito. Até o próximo, você já sabe, estou indo embora. Mas eu voltarei. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho